Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Trades of Fate no ultimo episodio começamos ai a voltar pras ruinas cemiterrâneas só que estava dando mal problema com os plugins do emulador aí eu troquei varias vezes e voltei agora pro plugin original que estava usando que estava ruim de pular nessas... ah é só ir na sequencia eu espero que estava bugando direto a imagem uma vez que buga eu não consegui pra mais fazer voltar eu espero que não bugue de novo vai pra ca bem acho que ele não vai precisar quebrar só que ele vai ter que achar mais peças agora ou ela vai sozinha ah Maya eu estava esperando por você minha querida irmã minhas bonecas te deram umas boas vindas calorosas calda a boca você é uma cobra você estava planejando pegar a relíquia o tempo todo não estava? eu ainda não posso acreditar que você deixou aquelas bonecas a solta o que aconteceu com você? ah pode ser que eu estou pegando a sua natureza maligna depois de tudo nós temos o mesmo sangue apenas como você eu farei tudo pra conseguir as mãos na relíquia eu queimarei carona se eu tiver eu queimarei carona se eu tiver pô porque eu acho que essa aqui não é a irmã dela? droga ela totalmente ficou doida está bem você quer jogar desse jeito? venha como a sua irmã mais velha eu vou te dar uma boa lição é está bem pra mim mas você não deveria estar em outro lugar? o que você está falando? pense por um momento você está aqui e aquele garoto está no templo dos fantasmas então quem está protegendo carona? oh droga hahaha já é muito tarde isso foi muito fácil minha querida irmã você é tão desmiolada não sua merdinha essas bonecas eram apenas um... uma distração o mestre psíquico e os outros devem estar atacando a cidade agora carona seguirá queimada até o pó mas que merda está acontecendo? isso realmente não pode ser você eu já lhe disse eu farei o que foi necessário pela relíquia ela está além da esperança bem foi bom falar com você adeus uma coisa me diz que está saindo a irmã dela porque a irmã dela sempre está com aquela aquele livro do cosmos na mão essa dai não tinha eu posso acreditar que eu caia nessa tem que ir rápido para a cidade ah ela vai botar a salzãozinha né? que bom que o problema para bugar lá era nossa malapu tem asas agora 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 escutem isso eu vim no nome da princesa maia a princesa que tenha me ordenado a a a entregar imediatamente o boneco prima se nós não encontrarmos nós queimaremos a cidade até o solo e mataremos todos os residentes não tem ninguém na cidade que assim seja vocês presenciarão nossa decisão logo mestre psíquico destrua o hotel e mate todos os ocupantes sim meu senhor espere ai psíquico o duque e a quem vocês pensam que são fazendo essa barulheira a noite quem poderia se importar menos com o que essa maia quer porque vocês não calem a boca e saiam assim podemos voltar a dormir vocês já dormiram bastante vocês dormirão bastante pela eternidade nos seus caixões ha não estamos impressionados com as suas ameaças do que eu espero que você tenha um novo ato para se livrar desse palhaço sim minha dama eu me livrarei deles agora é uma coisa que eu fiquei a noite toda para ler todos os 15 volumes de lendas do combate isso me fez o maior lutador do mundo tolo filhote nos animas com seu poder bobo apenas por isso eu vou acabar realmente com vocês mas aguentei minha outra luta acho que não deu certo não que otário seu garoto é um astronauta porque você não me pede por misericórdia pode ser que eu acabe com ser rápido também eu não penso assim resiliente é meu nome no meio tudo bem eu não tenho escolha vou pegar vocês 3 então você será o sacrifício da cidade eu darei você uma morte horrível para servir de exemplo para os outros eles claramente vão entregar o boneco prima ai a outra já chegou na voadora princesa como bom você vir você sabe como eu estou bravo agora estou doente e cansada de lidar com vocês venham vamos acertar isso de uma vez por todas se você deseja o meu mais forte e subordinado vai acabar com você vai para onde ele levou a gente vai para onde ele levou a gente a gente vai lutar lá dentro da eu peço que você permaneça aqui por um tempo é certo eu peço que você tire o seu traseiro do meu caminho é isso não pode ser ajudado eu devo usar meus poderes vai em frente vamos ver como você é realmente bom você tem chance contra mim é pode ser me permita descobrir você lutaria comigo passo a passo vamos hahaha ele é forte com a magia mas toma uma porrada na cara me solta acho que eu tenho que tentar distrair ele com a magia qual é a melhor ou é que eu sou da de bosta qual é a porra você é palhaçada cara até porque esse merda não tem boa de vida caramba ele arranca um pontão da vida e é está 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 Se inscreva no canal. A gente não vai morrer não, quer dizer, já arranca muito a vida. Ah, qual é? A gente não tem como escapar dessa merda. Ah, coisa ridícula isso cara. Sai, pedaço de bosta. A gente não tem como escapar dessa merda. A gente não tem como escapar dessa merda. Ah, que palhaçada cara. Não tem como escapar do ataque dele. A gente não tem como escapar dessa merda. 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 Ah, mas que palhaçada cara. A gente não deu como escapar dessa merda. A gente não tem como escapar da memória recentemente. É muitoenichę. A gente afirma essa merda. Ele é cego, acho que a gente tem que ficar atrás dele para ele não... Ah que ridico cara, ele vira do nada e... Ei, desce aqui! Não é necessidade, meu dever já acabou Eu comprei tempo bastante, não é mais necessária a luta Então apenas tem que derrubar você? Só que eu acho que a BR também estava ganhando tempo Inacreditável, estou sendo forçado para esse punk Tudo bem baby, hora de bora Caramba, jogou ela numa armadilha Ah, isso foi muito divertido, ela não era tão ruim É? O que você quer? Você já fez o bastante Klaus, não diga isso, não diga nada Então, você finalmente decidiu entregá-lo? Não, eu nunca entregarei ele Diga a sua princesa Maia o que eu disse Você veio aqui para dizer isso? Você possui a coragem além de suas habilidades, mas você é um tolo É, eu não tenho razão É, eu não tenho razão Eu não dou razão com os tolos Apenas acabo com eles Diga o que você quiser Eu não vou mudar de ideia É, eu estou mais curioso Por que você insiste em proteger o boneco? O boneco prima é uma mera ferramenta para recuperar a relíquia E você está colocando sua vida em risco para protegê-lo? Suas ações não fazem sentido Ah, estou certo que não Você somente vê o boneco prima como uma ferramenta É, se ele não é uma ferramenta, então o que ele é? É, isso é fácil, ele é meu filho O boneco prima é parte da minha família Que pai nesse mundo desistiria de sua criança? Sua desilusão é absurda Aos meus olhos você é um tolo protegendo uma mera ferramenta Que assim seja Você deseja morrer pelo boneco prima Eu garantirei seu desejo Klaus, não se preocupe comigo Volte para dentro Não Eu não quero que você morra Prima O que? Você lutou com o mestre psico? Eu devo admitir que estou impressionado Mestre dos bonecos, deixa eu ir nesse momento O boneco prima se rendeu pela própria vontade, não a minha O que? Mint, eu vou com eles Você está louco? Se eu não for, eles vão matar todo mundo Eu não posso deixá-los fazer isso Mint, por favor, venha me salvar Derrote esses caras e me salve Eu sei que você pode Por favor, ok? Mas é claro que eu vou Eu vou chutar o traseiro deles E tirar você de lá Eu prometo Hã, claramente você é uma boba Mestre dos bonecos Eu nunca vou te perdoar por isso Ah, princesa Eu nunca vi você tão séria Você está me assustando Bem, nós é melhor sairmos agora Bem, nós é melhor sairmos agora Nós estamos indo Mint, eu vou esperar por você Prima Eu sinto muito boneco prima Eu não pude protegê-lo Doutor, Mint O que aconteceu? Não É, eles levaram ele Droga, se eu tivesse voltado mais cedo Nós vamos salvá-lo Isso é tudo o que temos que fazer Há uma grande torre lá no lago Isso foi magicamente construído pela princesa de nome Maya Eles provavelmente vão levar a boneca prima pra lá A torre de Maya Eu vou lá Ir lá é a primeira coisa que eu vou fazer amanhã de manhã E aí, Mint como você está A outra porta está quebrada A gente só pode sair por aqui Pô, numa arma nova Ah! Pô, não é uma arma nova Por favor, Mint, por favor, traga o boneco primo pra casa. Eu espero que o boneco primo esteja bem. Eu não faço ideia do porque o memory card ta passeando na tela, mas... O nome do save é Maya, ta tão morto. Mas, meu povo, vamos encerrando por aqui esse episódio de hoje. Pelo menos conseguimos sair das ruínas sem mais nenhum bug acontecendo. Encaramos o mestre psíquico desgraçado cego lá. E só que levaram o boneco primo. Então, no próximo episódio, vamos ir pra torre de Maya pra tentar salvar o boneco. Mas isso ai vai ficar pro próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui. E aí